Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes, só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. Vou contar até 3 para você caprichar no like aí, vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de comentar aqui nos comentários um jogo que você quer me ver jogando aqui no canal, beleza? Meu Instagram para quem quiser seguir é Velhote Oficial e também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem divertido, ok? E hoje mais um episódio do jogo Animal Revolt Battle Simulator e chegou uma atualização em que poderemos colocar asas nos animais. Eu vou testar aqui alguns animais com asas tipo dinossauros, serpentes, vamos ver como é que funciona. Primeiro vou testar com o que? Começa aqui com os dinossauros, vou colocar aqui o Parasaurolophus de um lado e onde que estão as asas? Deixa eu ver, procurando aqui, não é? Cabeça... Achei! No asa tem muitos tipos de asa, galera, qual que eu coloco? Isso aqui é tipo asa de dragão? Ixi, asa é gigante! Olha como ficou o Parasaurolophus aqui com asas. Será que essa asa vai ser o suficiente para poder carregar ele? Ok, vou colocar dois. Dois iguais, agora o próximo Parasaurolophus também. Tá aqui, herbívoro, coloca desse lado. E as asas, aqui vou colocar uma azul. E aí, será que eles vão voar? Vão virar dinossauros voadores? Nossa, olha isso, galera, que da hora como ficou. Agora bora testar. 3, 2, 1 e... Podem batalhar! Nossa, peraí, mas asas só estão batendo, não estão funcionando nada. Era para levantar eles, para eles fazerem uma batalha aérea. Será que eles estão muito pesados ou eu tenho que aumentar a asa? Não sei, galera. E se tiver um pouco diferente aqui, galera, porque eu não estou no meu computador. Estou no notebook do meu irmão, então... Pode ser que fique ruim aí, mas eu estou testando porque muita gente pediu para eu gravar de novo esse jogo. E olha, Parasaurolophus voadores você só encontra aqui nesse jogo, né? Vamos ver quem vai ganhar, o da asa azul ou o da asa vermelha. Eles estão utilizando a asa para poder atacar, hein? Que isso? A asa é para voar, não para ficar aí usando como ataque. Talvez a asa seja boa também, né? A asa de dragão. Bora lá. Está parecendo, sei lá, umas galinhas. Galinha não voa, está igualzinho, porque galinha tem asa, mas não sai do chão. E vamos ver quem vai vencer. Eu estou assinando para o de asa vermelha, que é o time número 1, que é o meu, né? O outro é o do computador, time número 2. Vamos ver. Está acabando a batalha. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Sou eu, por favor, por favor, por favor. Ah, perdi, galera. Então, se você está assistindo até aqui, comenta nos comentários, dinossauros voadores, ok? Ó, essa asa está muito fraca para um Parasaurolophus. Será que se a gente colocar um dinossauro menor? Deixa eu ver. Um menorzinho esse aqui. Será que ele vai voar? Pronto. Colocar asa gigante mesmo, porque é melhor aqui. Vai ficar uma mega asa. Não é possível que com uma asa desse também você não saia voando, hein? Aqui. Colocar asa no meio. Pronto. Agora virou um dragão. É um dragão. Então, quer dizer que dragão é um dinossauro com uma asa. Ok. Agora eu vou colocar o próximo. Eu sempre esqueço. Vou escolher essa asa amarela. Opa. Olha o que eu já ia fazendo. Sempre confundo que tem que colocar no time número 2 o outro dinossauro. Se não, eles não vão batalhar, né, galera? Ainda bem que eu lembrei antes de ter colocado a asa. Então, vai ser essa amarela aqui. Vamos ver se agora eles voam. Nossa, uma asa dourada. Essa daí está muito bonita. Mega asa dourada. Quem será que ganha? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Valendo! Aê, voaram? Eles estão voando? Eu não estou entendendo. Olha, eles saem um pouco do chão. Essa asa não está o suficiente. Eles estão... Dá sim para ver. Eles estão voando, galera. Aqui é o chão e eles estão aqui. Enquanto isso, o da asa dourada vai derrotar... Ah, não acredito. Olha, ele está voando. Voou mesmo. Que da hora. Deu certo. Então, quer dizer que eu teria que ter colocado duas asas para aquele lá, né? Porque aquele outro estava muito pesado. Então, vamos agora tentar colocar asas em outros animais. Deixa eu ver na serpente, nos Reptiles. Na serpente, vamos ver. Será que uma asa consegue levantar a serpente? Não sei. Pode ser que ela seja muito pesada. Aqui eu vou trocar de asa, porque tem outros tipos, né? Tem essa asa aqui também, que parece asa de pássaro. Vamos ver. É assim ou... Acho que está ao contrário. Pronto. Uma aqui. E a outra vai ser vermelha. Vamos ver. Testando. Aê. Serpente voadora. Vamos ver essa batalha aí para ver quem vai vencer. 3, 2, 1 e... Valendo! Nossa! Elas voam mesmo, galera. Estão voando. Uhul! Olha que da hora. Está voando. As serpentes voadoras. Que da hora. Deu super certo isso aqui. Espera aí. Vocês estão dançando ou estão batalhando? Não estou entendendo é nada. Olha que da hora. Muito bom isso aqui. Então, eu acho que essa asa é mais forte que aquela que eu coloquei. Então, se eu testar uma asa dessa em um dinossauro, pode ser que eles voem mais alto. Eita, calma aí. Que negócio está aqui voando. Nossa! Vai chegar até no céu. Só que elas não estão batalhando. Estão tentando acertar uma na outra e nada dá certo. O que está acontecendo aqui? Eu estou achando que isso aí é uma dança, galera. Não tem nada de batalha. Ninguém atacou ainda. Essa batalha não vai terminar hoje. Usa asa para atacar. Vai! Bora! Ataque! Vambora! Vambora! Ixi! Atacou! Boa! Agora, a batalha começou aqui. Estão caindo no chão. Eita! Agora sugaram, galera. Eu não sei quem é que está ganhando, quem está perdendo. Só sei que parece que está empate ali. Vixe! Olha lá. Tem uma que está mais fraca que a outra. A de asa vermelha está ganhando. A outra não. Vamos ver. Nossa! Olha isso, galera. Uma enroscou na outra. Vamos lá. Pelo menos a do time número um tem que ganhar, né? Que aqui... Eu já perdi uma vez. Bora ver. Serpente voadora. Quem vai vencer agora parece que está meio empate. Eu estou aqui narrando, galera. Está muito da hora essa batalha, galera. Então, a serpente deu super certo com essa asa maluca. Porque eu acho que os dinossauros todos são bem pesados. Então, eu posso colocar mais de uma asa também, né? Vou testar. Bora! Acaba logo isso aí. Está demorando muito. Vai acabar. É agora ou nunca? Pode acabar agora. Ixi! Vamos embora, galera. Está quase no final. Eita! Quase que chegou aqui. Pronto, vai! Volta aqui. Está querendo desistir da batalha, é? Olha o que está acontecendo. A outra... Pronto, a outra foi lá para o céu. O que está acontecendo? Pelo menos estão voando, hein? Está muito engraçado essa batalha, galera. Então, se você está assistindo até aqui, comenta nos comentários. Batalha voadora. Essa batalha voadora deu certo. Só que nunca quer acabar, hein? Bora acabar logo isso aí. Que eu tenho que colocar os outros animais voadores. Vocês não tem o tempo todo, não, de vocês, hein? Olha, agora vai. Acho que vai acabar, hein? O que é isso? Bora! Ataque e acaba logo. Ó, vamos voltar aqui para o chão. Estão voando aí. Se deixar, eu fico voando o dia todo. Mas... Vai acabar. Ixi! Uma caiu. Uma caiu. A outra está voando. E vambora que o negócio aqui... Eita! Eita! Agora vai. Agora vai finalizar. Agora, eu estou achando que vai acabar essa batalha. Bora. Eu vou contar em 3, 2, 1. O nocaute vai chegar. Quem vai perder? Perdeu. Ganhei! Boa! O meu time venceu! Valeu! Olha aí, galera. Foi muito engraçado. Essa batalha deu super certo. Agora, vamos tentar com outros animais. Essa asa aqui, eu já sei que ela é muito boa. Então, já vou utilizar essa asa de penas. Que é melhor que o dragão, né? Vamos ver. Vou usar répteis de novo. Ah! Já sei! Com jacarés, crocodilos. Será que crocodilos voam? Colocar dois. E vou colocar as mesmas asas que eu coloquei. Cadê? Aqui. Que é essa asa aqui, ó. Azul. Deixa eu chegar mais perto. Nossa, essa asa aqui está enorme, hein? Uma asa aqui para o crocodilo. Eu acho que essa asa está meio bugada, hein? Tem que diminuir um pouco. Vamos diminuir. Será? Agora foi. A outra eu vou deixar também azul. Duas asas azuis. Bora. Será que essa asa pequena que eu diminuí vai ser suficiente para fazer o crocodilo voar? Vai! Eita! 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 Acho que não, galera. Eles estão meio assim, só flutuando um pouquinho do chão. E, ó, estão voando um pouquinho. Estão voando crocodilos voadores. Aqui só tem nesse jogo maluco. E tem um que está atacando muito bom. Eu acho que é o nosso. Nosso time é o que não tem o círculo vermelho. Calma aí, calma aí. Eu quero ficar perto da batalha. O que está acontecendo aí? Só estou vendo umas asas gigantes enquanto um está atacando o outro. Vamos embora. Ataca aí. Ih! Eles estão indo embora. Calma aí. Vocês têm que ficar aqui no centro. Vocês não podem empurrar o outro para o além, porque senão é nocaute na certa. E eu acho que um vai ganhar, hein? O nosso vai ganhar ou não? É. Olha isso. Está pouco perdendo ali, ó. Falta pouquinho, pouquinho. Ih! A gente vai ganhar, galera. O nosso ainda está com a vida quase cheia. Quer dizer, quase na metade. Eita! Eita! O que está acontecendo aí? Calma aí. Vai acabar em 3, 2, 1 e... Acabou! Ganhamos de novo o nosso time número 1. Olha ele voando aí, galera. Agora o crocodilo voador. Mostra aí suas habilidades. Olha aí, ó. Está voando. Só não sabe controlar direito as asas. Ó, sabe sim. Está voando para ir embora. Bem da hora, hein? Gostei, gostei. Ok, então, crocodilo já foi. Deixa eu tentar agora um dinossauro carnívoro aqui. Deixa eu ver... Qual? Velociraptor! Claro, o Velociraptor é rápido e bem pequeno. Então, pode ser que o Velociraptor... Opa, deixa eu colocar aqui direito. Ele reto. O Velociraptor de um lado, o outro do outro. E agora eu vou pegar as asas. Claro que sempre essas asas aqui, porque são as melhores. E... Nossa, olha o tamanho de uma asa para a outra. Mas eu acho que quanto maior a asa, melhor. Porque faz ele voar. Só que eu tenho que conseguir encaixar aqui no Velociraptor. Opa! A asa é maior que ele. Daqui a pouco ele não consegue nem voar. Calma aí, deixa eu testar aqui. Primeiro eu vou testar essas asas gigantes. Ok. Olha isso! Dá quase o triplo do tamanho dele. Vai lá, voando. Vai! Agora! Estou vendo nada. Só estou vendo asa. Que isso? Do nada ele virou um... Como é que é? O dinossauro voador? O Triceratops? Não. O... Esqueci, galera. Como é que é? Pteranodon? Voou. Aqui. Olha aí. Pterodáctilo. Está voando, galera. Um Velociraptor com uma asa gigante derrotou. Foi rápido. Então, ok. Valeu. Está voando. Ele não para no chão, ó. Tipo, voa, voa, voa e não cansa. Beleza. As asas são maiores que ele? Sim, galera. Mas, pelo menos, funcionou. Vamos testar agora um dinossauro um pouco maior. Deixa eu tirar vocês. Qual é? Carnotauro. Um Carnotauro, será que voa? Porque o Parasauro Alophus não voou tanto assim. Mas um Carnotauro pode ser que voe. Bora lá. Vou colocar essas asas aqui. Para ficar perfeito. Bem aqui. Não, aqui não. Aqui. Pronto. Asas douradas. E a outra do meu time. Eu vou colocar as asas verdes. Asas verdes versus asas douradas. Carnotauro os voadores. Quem ganha? 3, 2, 1 e... Pode voar. Bora. Quero ver voando. Não. Quero... A batalha... Ah, no céu. Bora. Ah, vocês nem estão voando. O que é isso? Ah, poxa. Eu pensando que eles iam sair voando. Acho que uma asa suficiente não consegue... Não é uma asa não o suficiente para poder fazer eles voarem, né? Calma aí. Vou encerrar essa batalha. Não. Andy. Se eu colocar duas asas em cada um? Uma na cauda. Será que dá? Uma asa na cauda, galera. Vamos ver. Uma aqui. E outra aqui. Pronto. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Pronto. Essa asa aqui ficou meio bugada. Deixa eu tirar ela. Vou colocar ela um pouco mais para frente, assim. Pronto. Nossa, o Carnotauro com duas asas. Vai. Voa. Cadê? Eles não estão saindo... Está sim. Está saindo o chão sim, porque às vezes eu confundo. O chão está aqui e eles estão voando. Está tendo batalha no céu. Quer dizer, no céu um pouquinho... Ah, estão voando mais alto. Beleza. Deu certo. Então, para um dinossauro mais pesado, eu tenho que colocar duas asas para cada um. Opa. Até fiquei emocionado que saiu voando aqui, ó. Olha isso. Eu vou até ficar aqui no chão. É um pássaro? Não. É um avião? Não. É um Carnotauro voador. Carnotauro voador. Ihu. Quem vai perder? Ixi. Quem perder vai cair lá de cima, hein? Quem perder vai cair lá de cima, que a batalha está muito acirrada. Quer dizer, não está acirrada, não. Eu acho que a gente vai perder, hein? Ou não. A gente vai ganhar porque o nosso tem as duas asas verdes, né? Ih. Ah, não. O das duas asas verdes perdeu. Não acredito. E olha, o Carnotauro está voando, hein? Boa, Carnotauro. Você é muito bom com a asa dupla. Então, se você está assistindo até aqui, comenta nos comentários. Asa dupla. Já sabemos que para dinossauros precisamos colocar asa dupla. Espera aí. Acabei de ter uma ideia. E para um brachiosauro, que é um dinossauro gigante pesado? Será que eu preciso colocar duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas asas? Vou testar agora. Vamos testar porque aqui é o nosso laboratório de testes. Irei colocar asas. Quantas asas? Eu vou tentar colocar três. Não, vou colocar quantas? Uma. Tem que colocar um pouquinho mais para trás. Duas. E três. Três asas. Nossa, olha isso. Ficou muito bonito, hein? Aqui eu vou colocar azul. Uma. Duas. E três. Vamos ver se vai funcionar. Será que eles vão voar? O que vocês acham? Três, dois, um e... Voando! Ih, galera. Será? Ih, acho que não, hein? Essas três asas não foram suficientes para poder fazer voar um brachiosauro. Porque eles têm toneladas de peso. Será que eu tenho que colocar mais uma? Não, peraí, calma. Calma, calma, calma que não deu certo. Vou colocar uma asa no pescoço de cada um. Vamos lá, que tá errado isso aqui. Bora, mais uma asa aqui, por favor. Uma asa aqui no seu pescoço. Ou então, peraí. Tem que virar desse lado. Aí eu coloco uma asa bem aqui. Nossa, vou encher ele de asa. Essa daqui eu vou colocar logo a asa da mesma cor que o outro. Porque eu tô com preguiça de trocar. Então, bora. Aí. Não é possível que agora eles não voem. Podem voar! Ah, não! Cadê? Pra vocês voarem. Estão voando, galera. Não. Será que eles estão? Eu tenho que olhar aqui, ó. Do chão. Se eles, pelo menos, estão voando um pouquinho, né? Mas não estão, ó. Eles estão pisando no chão, quer dizer. Estão flutuando, né? Flutuando. Eu não sei, né, se vai ser o suficiente pra fazer um brachiosauro voar. Eu tinha que colocar, sei lá, um milhão de asas. Apenas uma asinha não vai fazer um brachiosauro voar. Mas tudo bem. Fingam que eles estão voando, tá, galera? Tá tendo uma batalha de brachiosauros aéreos, alados. Brachiosauros alados. Quem será que vai ganhar? Ixi, eles estão indo pro além, galera. Não acredito. Não. Pra onde vocês estão indo? Será que eles vão pular dali pra testar a asa? Pra onde vocês estão indo e aí voltar aqui? Não dá pra ver quase nada. Um monte de pena. Um monte de pena de dinossauro aqui. Calma aí. Ixi, essa batalha aqui deu meio ruim, hein? Me desculpa. Eu não consegui fazer o brachiosauro voar. E eles estão aí, só observando, andando um do lado do outro. Tá igual a serpente que, tipo, não queria batalhar, só ficava dançando? Ah, não tá dando certo isso aí, não. Bora. Vou ter que cancelar essa batalha. Ou não. Tá aqui, ó. Eles só tão... Não tô nem atacando. Tá. Não quero mais vocês. Obrigado pela participação. Que agora eu vou testar. Já sabe o que eu tava pensando? Se eu colocar um Pteranodon, que já tem asa, e colocar uma asa nele, o que acontece? Sendo que eles já vão voar. Vão ter uma asa dupla, né? Só que eu vou colocar a asa dessa aqui. Bora ver o que acontece. Deixa eu chegar mais perto. Calma aí. Tem que colocar uma asa bem aqui. E a outra asa bem aqui. Vamos ver como é que funciona. Calma aí. Tem que ficar encaixado certinho a asa. Um pouquinho mais pra perto. Aí. Olha isso. Vai. Eita, eita, eita. Que isso? O que tá acontecendo? Oi. Olha o que tá acontecendo. Não tô entendendo é nada, galera. Eles tão batalhando lá em cima. Calma, eu tenho que chegar mais perto. Ih, já vai acabar. Aquele ali tá com a asa meio maluca. Eu coloquei errado. Desculpa, eu coloquei só a asa errada. E você tá perdendo. Culpa minha, hein. Nossa, vocês tão indo muito alto. Calma. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu chegar perto. Tô chegando perto dos Pteranodons. E eles estão com asas duplas. E... Bora. Tem que se encontrar, hein. Se encontrar pra essa batalha. Como é que ele tá? Ué, eles vão embora. Vocês têm que atacar. Eita. Eita. Ali. Atacou. Vai perder. Vai perder. Ih, um caiu. Eita. Caiu. Tá. Eu perdi. Porque o meu que era do... Como é que ele tá? Desculpa. Foi errado. Foi erro, tá? Agora, vamos para um que muita gente provavelmente quer, né? Que é o Tiranossauro. E o Tiranossauro Rex. Vamos ver aqui. Tiranossauro Rex com asa. Como que seria Tiranossauro Rex com asa? Opa. Calma aí. Que agora eu vou testar. Será que com asa de dragão? Essa aqui é a asa. Eu vou testar a asa de dragão. Faz tempo que eu não uso. Essa asa também de dragão aqui. Os dois, ó. E aí? Será que fica legal? Olha isso. Tira Anossauro os voadores. Mas eu acho que eu vou ter que colocar mais uma. Porque se não levantou o outro... O Carnotauro foi com duas, né? Bora ver se esse aqui com duas também. Asas duplas. Asas duplas. Será que eles vão voar? O que vocês acham? Vai. Eita, voaram, hein? Voaram. Os Tiranossauro Rex estão voando, galera. Estão voando. Aê. Ah, desceram de novo. Vocês têm que voar mais alto. Bora. Mostra aí a habilidade de vocês aéreas. Tiranossauro Rex voando. Eu quero ver acontecer aqui. Eu acho que o nosso está perdendo aí do nosso time. Não acredito. Vamos lá. Eu acho que eu vou colocar uma terceira asa, galera. Para testar e fazer eles voarem cada vez mais alto. E a gente perdeu. Sabia. Olha isso. Olha ele aí. Tá, mas ele está parado. Eu tenho que colocar uma terceira asa, galera. Uma terceira asa que vai fazer... Aqui, eu vou colocar uma na cauda dele. E a outra aqui. Será que agora eles voam muito alto? O que vocês acham? Estou achando que vai dar certo. Deixa eu aqui mostrar pertinho. Vem daqui de baixo. Aí. Vai. Estão voando. Estão voando. Estão voando. Estão voando. Estão voando. Batalha aérea. Batalha aérea de Tiranossauro Rex. Eu pensei que eu nunca ia falar isso. Um Tiranossauro Rex voando. Como assim? Isso não existe? Vamos ver. Estão voando muito. São seis asas para... Quer dizer, três asas para cada... Ixi. Já? Acabou? Não. Um caiu. Mas só que eu acho que a gente vai ganhar, hein? O do nosso time venceu. Opa. Olha lá. Ele voa. Parece um robô, né? Parece um robô. Está voando. Está voando o dinossauro. Ih. Voou. Boa, galera. Então, espero que vocês tenham gostado dessa atualização desse jogo. Muito legal colocar asas nos dinossauros e nos animais. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau.